Minecraft na vida real, o filme mais incrível de todos os tempos, então eu duvido que vocês deixam o like, estoura aí o like pra gente bater recordes de likes, que eu faço o filme 2! Tudo começou dentro do Minecraft! Ai, ai, eu adoro esse programa de televisão, eu acho muito legal os humanos, eu faria qualquer coisa pra ir lá conhecer eles, qualquer coisa! Qualquer coisa? Você quer tanto assim? Sim, espera, quem tá falando com eu? Sou eu, o dono desse jogo, se sua vontade for muito grande, você consegue entrar no mundo dos humanos! Como assim? Isso é impossível, eu sei! É possível, só que você só vai conseguir conversar com alguém se esse alguém gostar muito de você, não é qualquer humano que você pode conversar! Ah, entendi, mas será que alguém gosta de mim no mundo real? Claro que sim! Você e o Wii tem milhões de fãs que amam vocês, ele fez até um boneco seu! Nossa, tá bom, eu quero ir então, como eu faço? Você só precisa entrar no portal na TV, esse é o ativador do portal, guarde muito bem ele, você precisa dele pra voltar pra cá! Tá bom! Então é só vir aqui e apertar assim? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Nossa senhora, eu cheguei! Que escuro tá aqui? Eu preciso ligar a luz! Nossa, é muito alta, como eu vou fazer isso? Já sei, eu vou chamar o Wii! Wii! Wii, acorda! Tão me chamando nessas horas? É meio dia ainda! Deixa eu ver quem que é! Ué, tem ninguém aqui? Será que eu tô ficando louco? Aqui, o Wii! Eu aqui, ó! Será que ele não tá conseguindo me ver? Ele não gosta de mim! O Izinho! Não, não, espera, eu tô ficando doido, né? Não, eu tô vendo o Izinho! Deixa eu voltar a dormir com ele! Mas eu existo, o Wii! Eu vim do computador lá de dentro, entendeu? Eu saí do jogo do Minecraft! Epa, epa, epa! Espera aí, me conta o negócio direito! Não faz sentido! Tá, deixa eu pular na cadeira então! Uhul! Pronto! Então, um tal de norte me deu esse controle aqui! Pra eu conseguir sair da dimensão do jogo, entendeu? Aí eu vim pro mundo de vocês, o mundo dos humanos! Mas o que eu vou falar pras pessoas? Elas vão ter medo de você! Isso que tá acontecendo é loucura, entendeu? Isso não é normal! As pessoas vão ter medo de você! Eu não apareço pra qualquer um! É só pra quem gosta de mim! Tá, pelo menos isso! Agora sim as coisas estão melhorando, entendeu? Porque não é normal um boneco estar aqui no meu mundo! Mas enfim, eu quero saber... Tipo, eu não sei ainda como que eu vou fazer pra você dormir! Como que eu vou fazer pra você comer! Porque, né? Eu nunca tive um boneco! Com você eu é! Eu tenho medo de dormir sozinho mesmo! Vai que aparecem uns bichos do mal! Ah! No jogo você não tem medo, né? É, mas eu não conheço nada aqui! É tudo muito doido! Olha o tamanho dessas coisas! É, então! Você é bem pequenininho, né? Ai, ai, mas pera... Eu tô falando com um boneco... Eu tô ficando doido! Meu Deus! Eu tô ficando louco! Eu tô conversando com um boneco... Não, isso não existe! É coisa da minha cabeça! Eu tenho certeza que é coisa da minha cabeça! Lógico que não! E você tá falando comigo! Meu Deus, isso é real! Eu tô falando com um boneco! Um boneco? Sim, ué! Eu sou um boneco! Eu queria conhecer as coisas daqui! Onde que é o banheiro? Eu quero fazer xixi! Tá, eu vou te levar lá no banheiro! Sobe aqui na minha mão! Vai, sobe na minha mão! Vai, as duas mãos pra você! Vem! Tá, agora eu não sei onde ele vai fazer as necessidades dele! Ele não caga naquela privada! Ah, pode ser aqui mesmo, nesse espanho, ui! Meu Deus, você deve estar fazendo xixi na minha roupa! Nas minhas roupas não, né, uizinho? Não é pra você fazer xixi aí! Ah, foi mal! Tá, eu faço xixi aonde, então? Aonde todo mundo faz! Na privada! Ah, tá! Pronto, me dei na privada! Era pra você fazer dentro da privada, não em cima! Ah, foi mal que você me explicou! Agora eu vou dormir, tchau! Tá, o uizinho saiu do Minecraft e veio aqui pro mundo real! Beleza, de boa, um boneco! Né, nossa, tô ficando louco! Acho que eu vou pro médico amanhã! Nossa senhora, isso não dá mais, então! Ah, entendi! E pra piorar, ele canta dormindo! Meu Deus do céu! Tem como piorar? Não, agora já chega, né? Ele peidou no meu travesseiro! Uizinho, eu vou te pegar amanhã! Você vai ver! Você vai ver, você vai aprender lições! Agora eu vou pro sofá também, dormir! Não vou dormir nesse fedor aqui, não! Tchau! Go, go, parê! Ai, meu Deus! Quero vencer aqui, na verdade! Não pode ser que o uizinho esteja aqui em casa! Eu vou dormir no sofá por causa de um boneco que nem existe! Tá, tô ficando muito louco hoje mesmo, viu? Nossa senhora! O que tá acontecendo comigo hoje em dia? Meu Deus, essa agora é a hora da verdade! Ah lá! Sabia que ele não tava em casa! Meu Deus, tô ficando muito doido! De verdade! Nossa, me deu um alívio! Eu tava falando... Eu gosto muito do uizinho, mas eu tava falando sozinho com o boneco! Tipo, tava muito autista! Eu vou tomar uma água depois dessa! Meu pai! Deu até sede! O que você tá fazendo aí? Ai, meu iuiu, seu guijos que eu tomei! Ah! Ah! Oi, iui! Eu encontrei esse lugar com ar condicionado e fiquei aqui! Seu quarto é muito quente, não dá pra dormir lá, não! Mas isso é geladeira! Nossa, é sério que isso é uma geladeira? Eu jurava que era um quarto de anão com ar condicionado! Isso que você tá falando nem existe! Agora sai daí logo antes que eu fico mais irritado! Se eu ficar mais irritado, você vai ver! Ai, tá bom então! Uhul! Uhul! O que você tá fazendo? Tô conhecendo a casa! Agora que eu já dormi, eu tava muito cansado antes, por isso que eu não conheci ela! Tá, mas eu posso te mostrar a casa? Você não desanda correndo aí com nenhum retardado mental! Não, não sobe! Não sobe aí! Não sobe, não sobe! Ui, quem que é esse? Ele parece com eu, só que ele só tem a cabeça! O que que aconteceu com ele? Ele perdeu o corpo e já sobrou a cabeça? Não, izinho! Ele não perdeu o corpo! Não foi cortada a cabeça dele! Eu vou explicar pra você! Esse aqui é o mascote de outro canal, entendeu? Você é do meu canal, esse aqui é de outro canal! Ah, entendi! Agora eu vou ver mais coisas da casa! Uhul! Ah, meu Deus! Eu não aguento mais ficar andando atrás dele! É muito imperativo! Ele não para pra lá pra cá, que não retarava! Nossa, o chuveiro é gelado! Onde que põe o quente? Não, izinho! Isso não é um chuveiro! É uma pia de lavar a louça! Entendeu? Lavar a louça! Não de tomar banho! Não, é sério! Agora eu tô irritado! Você! Vem comigo conversar que nós vamos ter uma conversa muito séria! Hum! Vamos conversar! Eba! Eu gosto de conversar! Então, izinho! Se você quer ficar aqui em casa, você vai ter que obedecer algumas regras, né? Ah, regra! Eu sei o que que é regra! Eu aprendi isso na minha vida! Então, izinho! Você vai ter que se comportar! Tudo que você for fazer, você tem que perguntar pra mim antes! Você quase se afogou na torneira! Você quase morreu congelado na geladeira! E se você fosse fazer xixi na privada, provavelmente você ia se afogar na privada! Ia ser entupido, entendeu? Entupido não! Engolido pela privada, certo? Então, você tem que tomar cuidado! Tá, então, izinho! Mas sabe o que a gente podia fazer? A gente podia comprar uma TV, né? Aí a gente colocava ela bem ali em cima pra eu assistir os desenhos, tipo, aquela reportagem super legal! É o desenho que eu mais gosto! Não, izinho! Aquilo não é desenho! Isso chama jornal, tá? Aqui tem uns desenhos muito legais, você vai ver! Tem hora de aventura, tem Dragon Ball, você vai curtir muito! Nossa, sério! Então compra, por favor! Por favor, eu imploro! Hum, até que não é uma má ideia, né? Nossa senhora! Lembrei que eu tô com vontade de fazer xixi! Pera aí, izinho, já volto! Ah, velho! Ah, ufa! Ah! Que barulho foi esse? Meu Deus! Meu Deus! Wizinho! O que você... Fez! Você quebrou... Tudo! Você viu que barulho legal que faz? Mas agora quebrou tudo! Eu queria fazer mais barulho, mas não tem nada mais pra quebrar! Você sabe quanto custa cada prato que você quebrou? Não! Custa uma esmeralda? Aqui a gente não compra coisas com esmeralda, é com reais! Ele custa 10 reais cada prato! 10 reais dá pra comprar muito sorvete! Nossa, eu amo sorvete! Vamos tomar sorvete? Você não tá entendendo, né? Você ferrou com tudo! Ai, Wiz! Tá muito brabo! Não tem problema não quebrar essas coisas! Nossa! Tá! Deixa isso pra depois! Agora você vai ficar de castigo no quarto por dois dias! E eu não quero ouvir um pio! Se você sair do quarto, você vai ficar sem comer, entendeu? Ai, tá bom então! Ah! E ainda sai pra água como se tiver certo, né? Fazer isso! Ai, meu Deus! Que vontade de fazer alguma coisa legal! Tipo, tomar sorvete! Opa! O Wiz chegou! Deixa eu me esconder pra eu assustar ele! Pior, seu primeiro evento! Nem, foi muito, foi muito grande, cara! Foi, acho, 500 pessoas! Crianças, 500 crianças mais ou menos! 500? Ó, quando eu fui no banheiro, tinha escrito até no banheiro! Foi muito legal! Nossa! Então, lá, eu vi, nós tava fazendo xuxi lá, só a boca! Aí, de repente, o inscrito foi no Victor! Ui, tinha uma foto com ele! Certo, a gente tirou foto com ele no banheiro? Tirei! Nossa, que legal! Uma história da hora pra você contar! Sim! Bom, agora chegar, vou editar aquele vídeo, tá ligado? Sim! Ué, a porta tá aberta, a forma tá entrada? É, eu acho que ele tá indo! Bum! Ai, meu Deus do céu! Ah, eu não acredito que ele fez isso! Nossa, o Izinho! Ai, meu coração! Nossa! Ah! O Izinho não faz mais isso! Ah, já que sai tudo brincarão! Hoje, sabe o que vai acontecer? Hoje é dia de faxina na casa, né, Fiel? É, mas eu tenho que editar o vídeo, cê sabe, né? Sim! Só ele vai ter que te ajudar! Se ferrou! Ah, se ferrou, meu, Izinho! Ah, não, eu gosto de jogar videogame! Esse negócio de limpeza é mó saco! Ah, entendi, Izinho! Entendi! Não! Tudo bem! Tudo bem! Mas, depois, você não tem que pedir pra eu jogar videogame com você, porque eu não vou! Ah, o Izinho não vale! Eu não consigo ajudar o senhor! E mais uma coisa! Eu não quero nem saber de choro, entendeu? Olha só o meu tamanhinho! Eu tenho uns 12 metros só! 12 metros? Não é 12 metros, não! Isso é 12 centímetros! Você fala tudo errado! Enfim! Não precisa ficar limpando, então, tá? Eu sei que cê é pequenininho! Então, cê só me ajuda com conversando comigo, entendeu? Conversando, assim, pra eu ver ideia, enquanto eu vou contando! Que você não me atrapalha, tá bom! Só não me atrapalha, entendeu? Tá tudo bem, é isso daí! Cê vai aprender a limpar as coisas também, daí cê limpa o seu quartinho! Tá bom, e pode deixar que o máximo que eu vou fazer é brincar, tá bom? Tá bom, Izinho! Nossa, que sol! Meu Deus, você precisa avisar o Fento que eu vou começar a limpar, né? Vai que ele já terminou de fazer as coisas! FENTO! Então, Fento, terminou o vídeo lá? De editar, se eu quero rapidão, porque o Izinho não vai me ajudar, não! Não, não, né, o Inho? Eu falei que era rápido, mas não tão rápido assim! Eu tô terminando, o Jejei Odesso vai te ajudar! Não, tá tranquilo, a casa é pequenininha, pode limpar sozinho! Não, vai ser tudo bem! Pode terminar aí! Tô ferrado! Nós vamos precisar de uma belíssima vassoura! Pra pegar lixo! Não, não é pra cavar a terra do Minecraft, é pra pegar lixo! De um rodinho, pra passar o rodo, né? Tipo, assim! Não, assim não! É, acho que é isso! Agora é a hora de mostrar pra você, o Izinho! O Izinho? Ah, não dá pra fazer castelinho de terra! Porcaria de vida! O que você tá fazendo, o Izinho? Por que você tá jogando terra aí, o Izinho? Nossa, que sujeira é essa? Ai, meu Deus! Eu tô muito ferrado, mas muito ferrado agora! Olha essa sujeira, o Izinho! Eu não tô jogando terra, eu só tô brincando de fazer castelinho! O Izinho, mas isso não é areia! E aqui não é praia pra você querer ficar fazendo castelinho também, meu Deus! Ah, é mesmo! Mas qual que é o problema? A terra tava ali e não custou nada de dinheiro! Foi de graça, o Izinho! É, e graças a isso eu vou ter que passar muito mais tempo limpando essa porcaria que você fez! É sério, eu tô muito irritado! Eu vou contar até três! Pra você sumir da minha frente, entendeu? Um... Meu Deus, ele tá nervoso! Ferrou! Dois... Ferrou muito! Deixa eu pensar... É... Eu vou recorrer, falhou! Ah, eu acho bom você correr mesmo, porque agora eu vou te pegar e você vai ver! Não, Izinho, você não vai me pegar porque eu sou o mais rápido do mundo! Ah, seu avô! Volta aqui! Maldito! Volta aqui! Will, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Nada, Fenton! Eu tava brincando! Eu juro por tudo! Volta aqui, seu maldito! Fenton, você não sabe o que ele fez! Ele jogou terra no chão e tava fazendo castelinho de terra! Vixi, o Izinho deve tá muito bravo! Ah, mas eu vou te pegar! Ô, seu avô! Vou te pegar! Sai, o Iz! Sai, o Iz! Sai! Ah! O Izinho! Meu Deus, será que ele tá bem? Será que ele tá vivo? O Izinho, meu Deus do céu! Nossa senhora! O Izinho, você tá bem? Ai, o Izinho, não me deixa de castigo, por favor! Por favor! Ai, meu Deus, tá bom, Izinho! Eu não vou deixar, mas você tá bem? Ah, tá doendo um pouco, mas eu me recupero rápido, porque eu sou um jogo, né? Ufa! Porque se tivesse acontecido alguma coisa de grave com você, eu nunca ia me perdoar! Mas, o Izinho, por favor, não faz mais bagunça! Por favor! Ah, o Izinho tento, mas eu não consigo! É mais forte que eu, entendo! Quando eu vejo, eu já fiz! Por que tem terra no meu guarda-roupa? Ui, eu juro que não fui eu que guardei terra pra brincar à noite! Juro por tudo! Nossa, como minha casa é bonita! Olha só quanta beleza! Foi difícil construir ela, hein? Demorei dois dias! E é uma obra de arte! Dormir aqui dentro é como se eu estivesse dormindo em casa! Ai, que delícia! Ai, que droga! Que raiva, do Izinho! Tá todo cheio de terra agora! Ai, ele vai ver aquele safado! Acho que o Fianco tá bravo comigo! Ontem ele tava gritando de raiva! Sorte que eu me escondi! Foi horrível! Me lembro como se fosse agora! Ai, o Izinho, seu maldito! Cadê você? A hora que eu te pegar, você vai vir! Não, ele não pode me achar! Não pode! O Izinho, eu vou te achar! Não importa como! Não vai não! Onde você tá? Ai, eu ouvi baixinho a voz dele! Ai, ele é tão pequenininho! Ele pode estar em qualquer lugar! O único lugar que eu não olhei foi atrás dessa porta! Ai, ele não tá aqui! Que raiva! Minha vida não vai me achar, mas eu tô com muito medo! Ele tá muito irritado! E aí, Fianco, o que tá fazendo? Você tá dando pra lá e pra cá! Ele tá igual um louco! Ai, eu tava procurando o Izinho, aquele maldito! Ai, ele deve estar muito escondido! Você sabe como ele é bom se escondendo? Ele é muito bom se escondendo! Tomemos o melhor! É, ontem o Fianco tava muito brabo! Ele deve estar muito triste comigo! Vou lá pedir desculpas pra ele! Ele é tão legal comigo! É, isso mesmo! Vou lá! Vou dar um patinho pra ele como forma de desculpa! Certeza que ele vai gostar! Fianco! Fianco! Desculpa por ter guardado o terra aqui no seu quarto! Eu quero me redimir! Tá tudo bem, Izinho! Você não sabia que sujava, mas na hora deu muita raiva! Olha, como pediu de desculpa, eu vou te dar meu patinho que guardei pra dar de presente! Pra alguém especial, sabe? Mas, Izinho, não dá pra me pegar! Eu sou do mundo real e isso daí é do seu mundo! Estica a mão! Vai que fica do seu tamanho! Porque o sorvete que eu ia me dar fica do meu tamanho! Eu não sei porquê, mas ele fica! E o meu sorvete não derrete igual o seu assim tão fácil, olha! Hum, é, pensando por esse lado... Vamos tentar, então! Tá, então eu vou tacar o patinho, hein! Um, três, dois, um e... Segura, Fianco! Como assim? Não, não pode ser! Virou um pintinho de verdade! Ah, como que você fez isso, Izinho? Meu Deus do céu! Vai, toma solto, toma solto! Hã? Salve, se quem puder! Você, Fianco! Você mesmo! Não apareça! Vai, vai, não apareça! Pelo amor de Deus, não me belisca porque arde muito! Eu te belisca! Eu não vou mesmo, sabe por quê? Eu sou o Ui! Ha, 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 te peguei, Izinho! E essa arminha... É de brinquedo! Ha, 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 ha! Você ferrou! Filha da mãe, você me pegou mesmo! Ui, já sabe da novidade? Que novidade, Izinho? Ô, deixa eu guardar a arma! Eu tenho um novo amigo, vem cá pra você ver, ó! Tá, já eu vou! Só vou tirar essa roupa e vou lá ver, tá bom? Tá bom, Ui! Deixa eu me trocar... Pronto, agora eu vou lá ver o amigo do Izinho, né? Esse é o Stevezinho, meu novo amigo! Ele é mó legal, não é? É, é, claro que é! Você gostou dele, Izinho? Gostei, ele não fala comigo, mas eu vou te contar um segredo! Eu consigo ler a mente dele, aí é como se ele estivesse falando comigo, entendeu? Meu Deus, ele acha mesmo que o Stevezinho tem vida! Ah, entendi, Izinho! Então você gostou, tipo, muito dele, né? Gostei muito! Nossa, Izinho, então você vai adorar ir na loja! Lá tem vários amiguinhos pra você! Só que lá tem, tipo, muitos amiguinhos, entendeu? Que noia! Hã? Ah, a minha loja, Yogi Master! Lembra que eu falei que tinha, tipo, tudo de Minecraft? Então, até Ender Dragon tem lá, entendeu? Caraca, que legal! Me leva lá, Ui! Não, hoje não, Izinho! Só amanhã, tá? Porque hoje eu vou começar um novo projeto, onde eu vou entrar dentro do Minecraft, entendeu? Caraca, Ui, como? Você vai abrir um portal? É, não é bem isso, mas é tipo isso, entendeu? Enfim, Izinho, eu vou lá e você não faz bagunça, entendeu? Não faz! Pode deixar, Ui! Então, Steve, você quer entrar na piscina, né? Você quer muito? Entendi! Tá, já que você insiste, vai lá! Tá, você já pode subir, ó! Meu Deus, ele deve estar esfogando! Hum? Que barulho foi esse? Será que foi alguma coisa que vai na piscina? Será que foi o Izinho? Ai, meu Deus do céu! Izinho! Não se preocupe, eu sou natacionista, aqueles caras lá que nada! Então eu vou salvar meu amigo! Tô indo! Ai, meu Deus, isso não vai dar certo, né? É óbvio que não, Izinho, não pensa que a piscina é funda! Ah, eu sabia que é da merda, eu sabia! Izinho, eu tô indo! Meu Deus do céu! Meu Deus, essa não, Izinho! Que frio, o Izinho não faz mais isso! Ó, é o seguinte, Izinho, eu já tô falando, eu não vou entrar pra salvar seu amiguinho, entendeu? Você se vira com ele! Mas agora, o que eu faço e ele vai morrer? Relaxa, Izinho, você não sabe o melhor do seu amiguinho, ele é imortal! Então qualquer hora que der pra resgatar ele, eu resgato, tá? É que eu não vou entrar agora porque tá muito fria a água e... Sério, tá com calorzão! Agora é o seguinte, eu vou lá comprar sorvete, você quer alguma coisa? Não sei se você quer! Quero sorvete de morango! Eu tenho um plano, eu acho, que com a minha varinha de pescar, eu consigo pescar ele e aí eu trago ele de volta pra brincar comigo! É, sei lá, dá um jeito, pesca ele, pode ser que você consiga pescar, imagina? Você ia ajudar o seu amiguinho com a sua varinha, ia ser muito legal! Enfim, Izinho, eu vou lá, tá? Não se preocupe que ele não vai morrer! Vem, Steve, vizinho, vem! Já que eu fui comprar sorvete, acho que eu vou fazer alguma coisa legal! Será que tem alguma coisa gostosa aqui, ó? Nossa, caraca, eu nunca compro pra comer, eu não tenho nada! Ai, oiz de aiva! Hum, o que que é aquilo? Uhul, chocolate! Ai, meu Deus, como eu amo chocolate! Peguei um pedaço, hum, que delícia! O que será que o Fenzinho tá fazendo? Ué, o Fenzinho tá dormindo nessas horas da tarde! Já sei, vou dar um susto nele! A casa está sendo invadida por alienígena! Hora de abortar, missão! Corram enquanto podem! Ah, que porcaria é essa? Ah, é você, oizinho! Aff, Fenzão! Sério que você não assustou? Ah, oizinho, claro que não! Como que eu ia acreditar que a casa tá sendo invadida por alienígenas? Ah, eu? Eu ia tomar susto, eu achei que você ia também! Ah, Fenzão, vamos brincar? Vamos só um pouco, por favor, por favorzinho! Mas, do que que você quer brincar, então, oizinho? Desconde, esconde, mas tá com você! Você que vai começar a bater no cara! Ah, tá, tá, oizinho, mas depois eu tenho que fazer uma coisa agora! Fazer o quê, Fenzão? Ah, vou ser curioso, oizinho! Ah, mas desce lá, já já eu desço! Ih, tá bom! Ah, ali tá a Peppa Pig, eu não gosto da Peppa! Ela é muito chata! Ah, agora você vai ver! Agora, Peppa Pig, por todos os dias que você fez eu sofrer, falhando! Eu sou a Peppa Pig! Eu vou deixar você fazer uma coisa, vem comigo! Agora eu vou deixar você ir nadando sozinha, deixa eu ligar a torneira! Ah, alcancei! Agora que já tampeou, ela vai ficar cheia! E isso é por você ficar falando, eu sou a Peppa! Eu sou a Peppa! Todos os dias, ela fala a mesma coisa! Agora eu vou meter o pé daqui antes do que eu viver! Ah, já que a Peppa é imortal, assim não vai ter problema! Ah, tomara que não tenha, porque eu não quero a mal dela também! Só quero que ela passe um pouquinho do que eu passo! Oizinho? O que você tá aprontando logo cedo, oizinho? Nada! É, o Fenton falou que tava fazendo um negócio e depois você desceu pra brincar comigo! Uh! Achei que você tava fazendo bagunça de novo, quebrando alguma coisa! Mas aí, oizinho, o que você fez de bom hoje? Olha ele descendo, aí ó, com o colchão! Ahn? Como assim com o colchão? Fenton! Por que você tá descendo com o colchão, mano? Não, eu vou colocar ele no sol, sabe? Pra... Pra nada! Fez xixi na cama, né? Fez xixi na cama! Ah, então era isso aquele senhor! Achei que eu tinha feito xixi nas calças! Fenton, mijão! Fenton, mijão! Fez xixi na cama! Ah, e vocês nunca fizeram isso! Nunca na vida! Os perfeitos! Quando eu era criança eu fazia direto, né? Porque criança é normal fazer! Mas... Quando eu era criança! É, eu fazia isso quando eu tinha uns 3 anos! Mas agora eu sou bem mais velho! Agora eu tenho 3 anos e meio! Então não tem problema, não faço mais isso! Tá, tá, pode zoar! Eu não sei o que aconteceu! Eu acho que eu bebi muita água ontem! Ah, eu vou levar ele pra secar lá embaixo! Hum, vou colocar ele pra secar aqui! Mas hoje nem tem sol, Fenton! Ah, oizinho, fazer o quê? Qualquer coisa eu durmo no chão mesmo, né? Não tem o que fazer! É, Fenton, isso é verdade! Não vai ter nada que ajude a secar isso aí, não! Aí é que vocês se enganam! É só usar o esquerdo, porque ele é quente! Aí dá certo! Olha como vai secar! Agora é só esperar secar! Ferrou! Ui, ui, um balde! Rápido! Não, tem a mangueira ali, Fenton! Tem a mangueira! Vamos pegar ela! Ai, 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 ai! Ui, não tá encaixado! Um balde! Cadê? Eu preciso de um balde! Ai, caraca! Já pegando fogo! É só pra secar, não pra queimar tudo! Que é, eita, pera! Que que eu faço! Ui, achei um balde! Ufa! Ah, ele nem ficou tão queimado assim, dá pra usar ainda! Uizinho, por que você não pergunta as coisas antes de fazer? Ai, Fenton, eu não sei também, é difícil de entender a minha cabeça! Quando eu vejo, eu já fiz, entendeu? É automático! Tá, mas e agora, Uizinho? Você vai ter que pagar outro, não tô nem aí! Vou nada, eu vou é sair correndo daqui! Falou! Uizinho! Eu preciso correr e me esconder, ai meu Deus, que é um lugar! Eu vou subir aqui no armário! Ah, eu vou precisar apurar bem alto! Ah! Aqui é impossível de me achar! Vou ficar por aqui mesmo! Onde esse maldito se esconde? Toda vez ele tá em um lugar que não dá pra achar! Deixa eu ver aonde eu não iria procurar, que ele ia pensar, porque é um gênio escondendo! Pera, será que ele iria escondendo e guardar a roupa? Pera aí! Três, dois, um e... Ah, eu te achei! Calma, Ui, calma! Quer um sorvetinho? Sorvete! Você acha que sorvete vai resolver a minha vida, né? Vai melhorar tudo! Não, Uizinho, eu não quero sorvete! Quero que o colchão do vento volte! E eu não tenho dinheiro, a gente precisa de dinheiro! Calma, Ui, não se preocupa! Eu juro que eu vou dar um jeito! Eu vou trabalhar nos lugares, vou fazer alguma coisa! Uhum, trabalhar desse tamanzão seu, né? Você vai arrumar um emprego, sim, vai! É só eu achar um super emprego pra cuidar dos brinquedos pequenos, ué! Ah, Uizinho, é o seguinte, você não precisa pagar nada, tá? Só que me promete que você não vai mais fazer essas coisas! Eu tô tentando ser calmo, tá? E se você fizer mais bagunça, eu vou ter que te amarrar pra sempre! Ah, amarrar não! Que medo! Ai, meu Deus, eu não posso ser amarrado nunca! Eu não posso ser amarrado! Olha só que bestinha! Ai, o que eu faço com ele? Eu gosto de fazer merda! Só que no meu mundo não dava nada! Era só pegar as coisas! Já sei! E se eu entrasse lá no meu mundo e pegasse dinheiro de lá? Eu tinha obsidian aqui, ó! Tchupirafiral, tchupirafiral, tchupirafiral! Uizinho, o que você tá tramando, Uizinho? Não, nada! Por que você acha que eu sempre tô fazendo coisa errada? Por que será, né? Porque você sempre tá fazendo coisa errada! Que mentira! Oh, meu Deus, tem aquele brinquedo! Ah, aquele brinquedo lá? É da Fran! Ô, Ui, vem jogar pingue-pongue comigo! Mas, Fran, nem tem rede pra gente jogar! Eu preciso daquele brinquedo! Só vou brincar um pouquinho! Opa! Que música é! Vai embraxando, embraxando! Ha, ha, ha! Vai dançando! Ha, ha! Ih, ha! Hoje tem festa! Tô na caixa, DJ! Isso não é festa, Uizinho! É o som do vizinho! Ah, tá! Achei que a festa foi aqui! Ó! Onde você arrumou essa rede nervosa? Agora dá até pra jogar! Você viu, I? Comprei hoje pra gente jogar! Ai, meu Deus, eu amo a Branca de Neve, ela é muito linda, eu não consigo nem jogar! Você tá me trocando por ela? Não, amor, lógico que não, horrível! Nem vou jogar mais que saqueira, vou jogar com a mão, vai! Vai com a mão mesmo! Equilibrasta, olha como eu sou, equilibrasta! Aprendeu? Agora é a sua vez! Vai! Equilibra, equilibra... Ops, caiu! Você derrubou meu palhacinho? Ai, ela me dá medo, foi sem querer, eu juro! Deixa ele exatamente onde ele tava! Tá bom, tá bom! Aff! Só mais uma vez e ela não vai ver! Uizinho, eu tô vendo! Maradita, ela tem joia biônica? Ela vê tudo que eu faço! Gente, eu posso brincar também? Você não tem tamanho pra isso, Uizinho? Tem sim, ó! Agora eu vou rebatir, manda a fé! Uh, foi por pouco! Deixa o que eu vou buscar! Agora é minha vez de tacar, vou tacar com a mão, hein! Segura! Ops, foi em cima do telhado! Ah, o Uizinho era a última bolinha! Calma, amor, não se estressa, a gente prometeu que não ia se estressar hoje! Faz assim, vamos tomar o sorvete, relaxar a mente, tá? Porque sorvete é muito gostoso! Oba! Ah, agora sim eu tô feliz! Você não, porque você faz muita bagunça! Ah, Ui, que porcaria! Eu nunca posso! Ó, Uizinho, eu trago um sorvete de morango pra você, mas só se você se comportar! Eba! Tá bom, Ui! Juro que eu não vou fazer nada de errado! Ui, tô te esperando! Já tô com a chave aqui! E aí? Agora é a hora que eu vou mostrar pro Ui que eu vou resolver tudo! Lá, 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 lá! Hora de abrir o portal! Eu sou o Uizinho, o mestre em fazer portal! Só preciso de um banquinho! Ah, isso aqui serve! Oh, meu Deus! Que coisa mais linda! Oi, moça! Qual é o seu nome? Espera, eu preciso de foco! Foco! Hoje que eu vou arrumar tudo! Lá, 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 lá! Olha só! Tá ficando muito bom! Agora só falta ligar o portal! Pronto! Liguei! Deixa eu ver como tá as coisas lá do outro lado! Opa! Cheguei! Espera! Eu tô no Nether! Eu fiz alguma coisa errada? Ah, eu liguei com o isqueiro errado! Era pra ser o isqueiro verde! Essa não! Um guest! Lá tem um guest! Ele tá vindo! Ah, deixa eu me esconder! Ele passou pelo portal! Essa não! Ele tá indo pra minha casa! Vizinho, cheguei! Trouxe sua sorvete! Vizinho? Que barulho é esse? Parece que eu tô ouvindo um guest! Ui, sério, cuidado! Tem um bichão aqui em casa e ele é malvado! Ah, aí tá você! Ué, como assim? Ele quem? Ui, depois eu explico! Tem um guest aqui no nosso mundo! É que eu fui fazer um portal! O quê? Tem um monstro aqui! O que você fez agora, vizinho? Então, vou falar! Eu fui fazer um portal pra ir buscar dinheiro pra te dar! Mas... Eu acabei fazendo um portal pro mundo dos monstros do Nether! Essa não! Alguém mais saiu do portal? Não, Ui! Sério, eu preciso dar um jeito nisso! Eu sei como derrotar alguém! Se me dá uma espada! Eu não tenho uma espada, vizinho! Não tem como eu te dar uma espada! Qualquer uma, Ui! É sério! Pera, já sei! Ai, meu Deus! Tomara que esteja aqui! Uizinho, eu achei essa aqui, certo? Sim, dá aí! Então tá, Uizinho! Segura! Ai, me desculpa por ter feito um portal na janela da sua casa! O quê? Na minha janela? Falou! Ei, guest! Tô aqui! Lá, 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 lá! Olha, meu bumbum, seu medroso! Não tenho medo de você! Ferrou, ele me viu! Ah! Preciso acertar só uma! Pode mandar! Vai, guest! Uhul! Toma! Uhul! Venci! Ah! Como assim? Isso é um obsidian! Uizinho, você pode me explicar por que tem uma obsidian aqui em casa? Isso é um obsidian! Eu tenho mais umas aqui, ó! Quer que eu ligo de novo o portal? Que legal portal que é esse! Tá louco da cabeça! Foi mal, Ia! Mas eu tenho uma ideia! Se eu fizer com esse isqueiro, eu consigo dinheiro pra nós! Como assim? Me conte melhor isso! Dê! No meu mundo tem diamante e essas coisas, lembra? E se eu tacar pro seu mundo, vira diamante de verdade! Nossa! Verdade, né, Uizinho? Então eu vou ligar! Vai lá, deixa, Uizinho! Eu me viro, tá? Eu me viro! Ui, e mais uma coisa! Deixa eu falar! Lembra a sua camiseta preferida? O que tem minha camiseta preferida? Não me diga que você... Então, o guest acabou queimando ela sem querer! Você não fez isso! Foi mal, Ui! Pronto, amor! Comprei, bom! Aconteceu alguma coisa aqui? Não, não! Nada demais! Nada! Não, Uizinho! É! Nada demais! Hoje o portal vai ser diferente! Gente, eu vou mostrar pro Ui que eu sou muito bom! Ele sempre fala assim de mim! Ai, eu sou Lancho! Eu sou aquele que meu peito é fedido! Ai, meu Deus! Eu precisava falar com o Fentinho! Acho que eu vou chamar ele pra vir aqui! Hum... Será que se eu nadar na piscina, o Ui vai ficar bravo? Oi, Uizinho! Ai, meu Deus! Não briga comigo, Ui! Eu juro que eu não fiz nada! Dessa vez, não! Calma, Uizinho! Calma! Hoje eu estou feliz! Entendeu? Eu tô muito feliz! E eu ando brigando muito com você também, né? Ué! Mas por que você tá tão feliz assim, Ui? Porque o pessoal deu muito... Mas muito gostei no último vídeo! Tipo, teve um monte de gostei! Gente, então deixa muito like nesse vídeo, por favorzinho! Por favor, deixa muito mesmo! Como eu não quero mais tomar bronca, não! Agora você viu, né? Como eu não tô errado! Uizinho, não força a barra também, tá? Porque você faz muita coisa errada, entendeu? Tá, tá! Eu sei! Ui, o que você acha de eu ir lá pro meu mundo e pegar um diamante? Ah, Uizinho, dá medo, né? Vai que você é algum bicho de lá! Ué, você fica cuidando do portal e qualquer coisa você fecha ele! Opa! Mas como se eu não posso entrar... Como que eu vou cuidar do portal se eu não posso entrar lá? Eu vou buscar um negócio que chama a Pedra Estranha! Funciona com pessoas bravas, tá? Você tá me chamando de bravo? Olha aí, você já tá bravo! Tá, tá! E o que que isso faz? Você fica engraçado e faz coisas sem noção! É muito legal! Encontrei! Então eu fico, tipo, mais retardado, é isso? Mas além disso, nada do meu mundo pode te atingir! Nem mostro, nem nada! Você pode mandar neles, entendeu? Eles têm medo de você! Eita, pegue! Eu quero! Mas, Uizinho, nós temos que fazer escondido dos outros! Aí eu vou ficar de guarda pra você, beleza? Beleza, Uia! E aonde que nós faz escondidão? Vamos fazer ali atrás da churrasqueira! Vem, 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 vem! Finalmente o I concordou comigo! Que legal! Lá, 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 lá! Uia! Eu posso fazer aqui? Eu vou fazer aqui mesmo, belezinha! Tá bom, Uizinho! Mas vê se anda logo! Antes que alguém apareça! Uia, o que você tá fazendo? Não, nada! Tô de boas aqui só! Ah, entendi! Ih, cadê o Uizinho, Ui? Ah, o Uizinho, ele... Ele... Ele foi brincar na rua! É, é isso! E ele não fez nada de errado hoje! Tá fazendo nada de errado, acredita? Ah, beleza! Mas tá tudo bem mesmo? Você tá parado aí há um tempão! Tá sim! Eu... Eu só tô pensando sobre a vida, sabe? Tá complicado! Ah, mas encostado no muro, isso é diferente! Mas eu vou dar uma volta, beleza? Essa foi por pouco! Se ele veio, ia estragar a minha diversão! Uizinho, seu maltitinho! Anda logo antes que eles vejam! Carma aí, que meu esquema acabou! E agora eu tô fácil! Eu vou tentar com esse azul aqui! Ô, Ui, você viu minha chave? Não, mano! Você já olhou no seu quarto? Lógico que eu já olhei, né? Ah, entendi! Ué, por que você tá parecendo que tá tão tenso assim? Eu? Nada! Eu não tô fazendo nada de errado! Oxe, meu irmão tá doido! O que será que ele tá aprontando? Pronto, Ui! Agora vai! Peguei o Bixi Zambranca e coloquei um negócio bom nela! Ai, meu Deus! Isso tá me cheirando mal! Mas eu quero muito essa pedra estranha! Tá! Corre lá, Uizinho! Relaxa, Ui! Não vai dar nada de errado! E foi! Opa! Cheguei no mundo! Ui, é uma cabrita! Vou brincar com ela! Ai, meu Deus! O que tá passando pela minha cabeça? Eu deixei o Uizinho fazer isso! Ah, mas pelo menos ele vai trazer também um diamante! Eu vou ficar rir, porra! Vai, cabrita! Vai, cabrita! Vai, cabrita! Vamos dançar! Por que será que ele tá demorando? Eu tô com um mau pressentimento disso! Esse maldito tá fazendo alguma merda! Certeza! Que coisa mais linda essa cabrita! Já sei o que eu vou fazer! Vou dar um grito nele! Certeza que ele vai ouvir! Uizinho, anda logo! Tá aberto o portal! Não enrola! Nossa, é verdade! Tô indo, Ui! Tinha esquecido o que eu vim fazer aqui! Ai, ai! Quer saber? Eu vou um pouco lá no sofá de casa, porque pelo jeito vai demorar a coisa! Acho que não vai dar nenhum problema, não! Achei! Achei um diamante! Agora eu preciso achar uma pedra estranha! Acho que tem algum villager que ele deve estar tocando! Ui, você ouviu esse barulho? Pô, ali embaixo, não foi? Acho que não foi nada, não! Eu acho que não foi nada! Eu vou dar uma volta, tá? Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Será que isso tem a ver com o portal? Ai, meu Deus! Uizinho, tá demorando! Uizinho, cadê você? Finalmente! Eu estou livre! O quê? O seu Willow Brando? O que você quer aqui? Eu vou me vingar do meu criador! Graças a ele eu sofri muito! E ele? Eu odeio ele! E vou derrubar todos no meu caminho! Calma, não faz nada comigo! Eu vi nada pra você! Durma em paz! Me solta! Por favor! Eu estou morrendo de dor! Você vai ficar preso pra sempre! Eu preciso de ajuda! Alguém me ajuda! Gente, por favor! Eu preciso de vocês! Deixa muito, gostei! Eu estou preso pelo Hirobride! E eu preciso da ajuda de vocês para o Uizinho vir me salvar! Fala pra ele! Comenta aí! O Uizinho salvou o I... Porque ele provavelmente não sabe o que aconteceu! Essa maldição... O Hirobride está solto agora! Alguém me ajuda! Querem a parte 2? Então mande pra todos seus amigos, ok? Todos! Porque isso deu muito trabalho pra fazer durante anos! Então, é nóis! Até o próximo vídeo ou próximo filme! Fui! Tchau! Tchau!